Olá minhas amigas, eu hoje vou replantar, tava pintando tudo aqui né, mas hoje tirei um tempinho pra me replantar uma muda de pata de elefante que eu ganhei, olha, ela está linda, maravilhosa, olha só, aí vamos lá, fazer assim ó, leva assim pra cima, pega uma tirinha, pega uma tirinha assim ó, dá uma amarradinha aqui ó, pra gente poder tirá-la do vasinho pra replantar, pra não machucar essas folhinhas né, essa planta aqui é muito bonita no vaso, aí marra assim ó, bora lá tirar do vasinho aqui ó, deixa eu pegar o vasinho aqui mesmo, ó, tira ela do vasinho aqui ó, que tá já apertadíssimo, que acho que se eu não cortar eu não vou conseguir tirar, olha, vou ter que cortar acho que o vaso um pouquinho, olha lá, aí ó, montar suas raízes ó, não tem mais onde pra crescer né, então bora lá, por aqui dentro, eu vou pôr aqui no fundo do meu vaso, é, um pouco de carvão, vou pôr aqui no fundo ó, pra dar uma boa drenagem, vou pôr um pouco de carvão, ó, vou pôr aqui no fundo, vou pôr um pouco de arinha, tem aqui também minha arinha no fundo, ó, e um pouco de terra, que tem várias terras misturadas, ó, Olha aí, misturei tudo, aí, agora é, agora lá, a terra estercada com terra vegetal, casca de pinos, deixa ela aqui assim, ó, nem vou mexer na raiz dela, não, porque aqui ela vai aumentar as suas raízes, vai deixar assim, ó, aí, bora lá, põe mais um pouquinho de areia, ó, um pouquinho de areia, mais um pouquinho de areia aqui, vê se tá certinho, né, ó. Agora, pega essa terra aqui, temperada, coloca assim também, ó, e deixa a batatinha meio de fora. Fácil, simples de replantar, né, amiga, ó, vai pegar uma aguinha aqui e jogar aqui, deixa eu pegar a água lá. Agora, vou colocar uma aguinha aqui nela, pra molhar essa terra, né, depois pode aguar só uma vez por semana, porque a terra tá seca, coloquei uma vasilhinha aqui pra não sair água derramando a mesa, na minha mesa, e bem simples de fazer, ó. Já tá vazando embaixo, ó, com sinal que já molhou. Aí, bora lá tirar nossa marrilzinha aqui. Olha como ela é linda e maravilhosa, ó, aí. Neném, amiga. Nossa. É linda e maravilhosa. Olha. Acho chique essa planta. Eu ganhei da colega lá do orquidário, da Norma Balcone. Então, ela me deu com tanto carinho, que eu vou cuidar também da minha plantinha com muito carinho. E ela vai ficar linda e maravilhosa. Porque, olha. Belíssima, né? Ah, espero que vocês gostem. Um beijo a todos. Uma boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.